Oi gente, eu sou a Renisa Igalvão, a criadora do blog HP para sempre e eu vim pedir desculpa a vocês que nunca mais postei em nada no blog porque é tanta coisa, é fake no ESC, é fake no Face, tem a NIA que eu escrevo as histórias de HP, duas, mas só as histórias tem a minha amiga que eu ajudo a Betage, as histórias dela, tem o meu trabalho, tem a minha igreja, tem um monte de coisa enfim, mas eu estou gravando só para dizer que agora eu vou estar gravando o vídeo também para postar e se alguém ver, espero que goste, se eu quero gravar alguma coisa, eu estou aqui e pode me chamar também de Denise LG, que é como eu sou conhecida ou como eu sou conhecida no ESC, a DEM, a NISE, eu faço lá no ESC a Lilian Evans Potter e eu tenho dificuldade da Lilian Evans Potter também, eu faço também a Lina Bonká fake enfim, é tanta coisa que eu faço que eu acabei esquecendo do blog, do blog, perdão mas eu a partir de agora eu vou estar gravando algumas coisinhas para deixar no blog e vou tentar fazer algumas entrevistas com algumas pessoas através de e-mail, de mensagem, sei lá de sinal de fumaça, alguma coisa assim para estar postando para vocês será que alguém vê esse blog? enfim, mas eu vou estar agora mais presente, prometo e eu vou tentar cortar de algumas pessoas que fazem, que querem ver histórias do NIA que fazem outros blogs para estar postando algumas coisas para vocês tudo bem? Beijinho, tchau!